Bom dia, hoje é o vídeo da rotina, Jesus, hoje eu vou gravar minha rotina pra vocês, são 6h50 da manhã. Ai, dá pra piscar com isso, ó. Ai, saiu, apagou. Gente, eu vou entrar em aula agora, então não vai ter o que gravar pra vocês em aula, porque eu assisto pelo celular, mas eu vou ficar lá até a medida de 5h50. Me encontro feliz em saber que não vai ter mais aula, essa última aula que faltou não vai ter, não sei porquê, eu não vi ainda, mas falaram que não vai ter, não vai ter, não vai, não vai, não vai. Então, gente, como acabou minha aula, o que que vai acontecer? Meu pai foi, acho que no mercado, comprar alguma coisa que faltava pro almoço. Aí, eu almoço e tomo banho. Tá, pera, eu não sei o que eu vou fazer agora, porque acabou mais cedo eu tô perdido. Sério, eu tô meio perdido, porque eu não sei o que fazer, porque acabou. Acho que eu vou esperar até dar o horário de eu fazer as coisas que eu fazia. Enfim, gente, eu só tenho que tomar banho, mas como eu tô com tempo, sei lá, não vou tomar agora não, eu tô com preguiça. E assim, tipo, eu tomo banho, aí eu vou jogar um videogame, mas eu não tô com o meu videogame aqui. Então, é, eu não vou jogar videogame. Mas eu vou gravar. Tá, gente, eu não tomei banho ainda, vamos de almoço. E olha aqui, tem que ter um prato só pro arroz e outro pra carne. Tipo, eu vou colocar num pedaço de cada vez, porque é muito arroz num prato só, então, né? Já espirrei meu limão. Eu espirrei dois limões no arroz. Gente, eu amo. Sério, eu coloco limão em tudo. Vocês amam também? Coloca aí nos comentários. E bife milanesa é um dos meus pratos favoritos. Gente, eu acabei de sair do banho. Que eu lavo a cabeça. Enfim, agora, eu vou... Deixa eu ver que horas são. Dois e quarenta e cinco. Eu vou treinar academia quatro horas. Então, até lá, eu vou gravar agora. TikTok. Então, é isso. Só que, tem um detalhe. Eu não tô com ring light aqui, nem tripé. Então, eu vou ter que dar um jeito, sabe? Tipo, de apoiar o celular. Arrumar uma iluminação e afins. Então, vamos ver o que dá. Gente, eu esqueci. E roupa? Qual que eu vou colocar? Sério, ó. O bom é aqui que não tem só minhas roupas. Tem as do meu pai, ó. Por exemplo, aqui fica as camisas, sabe? De botão. Eu amo camisa de botão, gente. Sério, tem essa aqui. Eu queria muito pegar algum lugar muito específico pra usar essa. Ela é muito da hora. Tipo, é uns dragão. Laranjão, assim. Nossa, acho muito da hora, velho. Camisa. Aí tem, deixa eu ver, umas jaquetas aqui, camufladas. Olha meu colete. É um colete. Eu me achava o Justin Bieber com ele. Enfim, tem camisa. Um tie-dye que eu fiz. Camisas. 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 Um chapéu ali do lado. Camisas. Ó. Põe aí aqui. O negócio da iluminação já foi. A janelinha aberta. Gente, eu não pendi o cabelo. Meu, eu coloquei um boné aqui. E antes de tudo, olha aí. Aqui no quarto, no guarda-roupa do meu pai. Olha o que eu fiz quando eu era criança. Eu chamo ele de Zeca, pra quem não sabe. Depois eu explico o porquê. E eu escrevi Ale. Porque o nome dele é Alexandre. Só que eu ia escrever Alexandre. Só que não rolou. Porque não tinha figurinha suficiente. É. Aí saiu um Ale, gente. Melhor que nada, né? Fala aí. Gente. A camiseta. Peraí que eu desunjo. Jesus Cristo Maria José. Como é que desunjo? Desunzei. Pronto. Olha a camiseta. Eu peguei essa aqui que eu amo ela. Ó. Dá pra usar ela do Jesus. Desse lado. E. E dá. E dá pra usar ela desse lado. Tá do lado. Tá do lado. Tipo, ela zebrinha ou ela com uma praia de fundo. Vou ver. Não sei. Eu gosto dos dois. Mas eu vou usar a praia, eu acho. Tá. Acho que pra gravar de roupa eu tô pronto. Porque o shorts nem vai aparecer, mas eu tô com um azul aqui. Sério. O meu pai tem muito perfume bom. Tipo, muito. Sério. Eu invejo. E. Eu vou espirrar só pra eu ficar sentindo mesmo. Porque. São muito gostosos, gente. Sério. Eu queria ter tudo isso de perfume bom. Really. Ele tem bastante colar também corrente. Mas não vai combinar. Vai ficar nada a ver com essa roupa. Então. I'm ready. Gente. A minha coisa já tá tudo pronta aqui, ó. A iluminação vem da janela. Né. Nada melhor que o sol. E aqui. E Jesus vai ser meu apoio. Isso. Por fim, que nem teve gambiarra, né, gente. Mas, enfim. Depois vocês vão ver lá no TikTok como é que ficou o meu zíper. Gente, eu já gravei aqui. Nossa, eu tô com preguiça. Enfim, agora eu tenho que arrumar roupa pra ir na academia. E esse filtro tem coisa na cara. Agora que eu vi, é... Ai, saiu. Tá, né. Enfim. Eu tenho que... Eu não... Eu não... Jesus, eu não... Saiu. Nossa, foi um trampo, hein. Foi um trampo. Realmente. Gente, agora eu preciso de roupa pra academia. Eu não vou com qualquer roupa também. Aí. Olha, esse é do Karate. Vou roubar do meu pai. Gente, esse é o Samuel. Ele é meio chato, mas eu tenho que conviver. E tamo aqui na academia. Vamos treinar agora. E é isso. Depois eu venho aqui, que eu não sei se eu vou filmar eu treinando. Então, tá. Gente, só pra mostrar pra vocês a vista daqui de cima. Ali são as piscinas. Esse é o clube que eu treino. Karate. Futebol. E academia. Com esse Zé aqui. E eu tava com o dedo na câmera. Nossa, será que vai dar merda? A academia do Karate aqui embaixo. Não dá pra ver. E eu não quero arriscar. Perder o celular. Então, não consegui virar a tela. Aí. Tchau. 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 Gente, tamo aqui na sala do Karate. Samuel tá lá, que ele foi no banheiro. Meu, eu deixei uns lances aí, de uns exercícios que eu fiz. Mas, peraí que eu vou passar o celular aqui. Mas, não deu pra eu falar lá, porque tem música de fundo e aí não renderiza e afins. Aí renderiza não, não monetiza. Nossa, o que rolou com esse vidro que eu tô cinza? Ué? Não entendi, mas tá. Então, gente, é por isso. Então, enfim, mas... Eu lembro que uma vez eu fui falar lá e... Só que aí eu lembrei da música. Enfim, eu falei... Tipo, eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço a contagem, sabe? Tipo, nos exercícios. É pra fazer 12, sei lá. Eu tô no 14 e não sei. É, eu sou desse. E, gente, é óbvio que eu não gravei todos os treinos, tá? A gente não treinou só aquilo, não. Pelo amor de Deus. Sério, que horas a gente começou a treinar? Sei lá, 4 e 10. São 6 horas. E daqui a pouco tem karatê. Eu tô tirando a meia aqui. Tem karatê daqui a pouco. 7 horas. Vou ver se eu consigo... Para de estourar. Vou ver se eu... Ô, Jesus. Vou ver se eu consigo filmar pra vocês um pouquinho. E é isso. Tô bem cansado. Comer uma banana agora. De lei. Gente, eu venho aqui do futuro pra falar pra vocês que eu gravei uns lances aí, então. Que depois da aula, gente, os meus amigos me ajudaram aí a gravar. Pra mostrar pra vocês um pouquinho como é. Mas eu não gravei o treino em si que a gente teve. Eu gravei só uns lances assim. Então, eu espero que vocês gostem. E é isso, gente. Se vocês gostarem bastante de ver o karatê, eu posso trazer mais pra vocês. Comentem aí o que vocês acham. E é isso. Fiquem aí com os vídeos. E é isso. E é isso. A gente só não dá não, né? Tem que apanhar. Vou apanhar agora. Ah, tá perto. Que cara medroso, velho. Que cara medroso, mano. Meu Deus. Gente, por fim aqui. Estou no outro dia. Tá bom? Eu repeti o que eu já fiz ontem, né? Já comi, já fiz a aula. Só não tomei banho ainda. Mas, enfim, gente. Ontem acabou que eu cheguei muito cansado em casa. Tava muito cansado. Eu só tomei meu banho e jantei. Então... Acaba que eu faço as coisas muito tarde, né? Porque o karatê acaba nove horas. Aí eu tenho que tomar banho ainda. Depois de jantar eu já deito, sabe? Que eu fico bem cansado. Então, gente. Acabou que eu deitei e nem gravei. Então, é isso. Comentem aí se vocês gostaram da minha rotina. Bom, essa tá sendo a minha rotina... Quando eu tô em Nimeira, né? Se vocês quiserem, eu faço. Quando eu estiver na casa da Lu, algo assim. E outra. Dessa vez eu tô na casa do meu pai, né? Tem a casa da minha mãe também, que eu fico. Tem a casa da minha avó. Então, vai variando, entendeu? Mas é isso, gente. Muito obrigado. E passou uma moto, então parei de gravar. Enfim. É isso, gente. Gente, deixem ideias aí do que vocês querem ver com o canal. Eu pretendo postar todo dia, tá bom? É, quer dizer. Todo dia é bem difícil. Mas eu vou postar o máximo possível, tá? Não desistam de mim. Eu vou postar sim, tá? É isso, gente. Muito obrigado. Falou!